Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre corte dos juros pelo Congresso, ameaça, cheque especial, reclamam bancos. Os bancos foram ameaçados e os bancos deram uma nota. Se fizer isso, nós também vamos reduzir o limite em massa de toda a linha de crédito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu sou fã do seu canal, eu sou Cleonice Machado, gosto demais da sua postura, admiro a sua grandeza em dividir os seus conhecimentos, por isso seu canal está te deslanchando rumo ao milhão até o final do ano antes disso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, queira Deus que eu consiga um dia um bom cartão aí com vocês. Leandro, meu filho, Deus te abençoe. Gente, essa nota foi dada em 9 de julho de 2020. Estamos um pouquinho atrasados para dar ela devido à quantidade de vídeos que estamos soltando e colocando prioridades nos vídeos do canal. No entanto, eu acho importantíssimo trazer para vocês essa nota para que vocês também fiquem conscientes do que está acontecendo aí no Congresso junto aos cortes que os bancos estão passando aí, estão pleiteando fazer junto ao Congresso também. Vamos à nota então. Batalha se aproxima com o compromisso de Davi Alcolumbre para votar em agosto a limitação de cobrança sobre crédito automático e cartão de crédito. Os bancos não estão nem um pouco felizes com o projeto do senador Álvaro Dias Podemos do Paraná que impõe um limite de 30% ao ano para os juros do cheque especial e do cartão de crédito no período da pandemia. Isso significa 2,5% de juros ao mês. Os bancos devem ter ficado doido ao ver esse projeto. Uma vez que, você imagina, o cartão de crédito chega a 19%, 13% de juros ao mês, dependendo do tipo de cartão e o juros do cheque especial chegar a 8%. O senador aí, o Álvaro Dias, 2,5% de juros ao mês, 30% ao ano, é o máximo que poderia chegar. Os bancos ficaram doidos porque o cartão de crédito de cheque especial são dois produtos de altíssimo valor para os bancos, né? E aí os bancos estão ficando doidos ao ver um projeto como esse. Vamos continuar vendo a nota. Afinal, o Congresso quer mexer nos dois produtos mais rentáveis dos bancos. E os banqueiros já começaram a dizer que fatalmente terão que reduzir os limites dos clientes se o projeto for aprovado. Eles, os banqueiros e as varejistas têm um argumento extra para se mobilizarem. Se deixam passar agora, a chance de tabelamento ir para além da pandemia é muito grande. E também se dizem temerosos com aqueles que tabelam o cheque especial estar em um passo do tabelar outros produtos. Há elevado risco de tornar o produto inviável ou pior, ser acessível só para os ricos, deixando milhares de pessoas à margem do sistema financeiro, disse o presidente da Febraban, Isaac Sidney. No jogo do Congresso, os banqueiros e as grandes varejistas que operam cartões de crédito e também alavancam suas receitas, conseguiram segurar a votação no Senado até agora. Mas, nesta semana, o senador Álvaro Dias conta que os líderes chegaram a um consenso e arrancaram um compromisso do presidente Davi Alcolumbre para que o projeto entre na pauta da primeira semana de agosto. Se for de fato a votação, a chance de ser aprovado por maioria esmagadora é grande, segundo o senador, por um motivo bem simples. Quem votará contra a reduzir os juros exorbitantes do cartão de crédito e do cheque especial para dar alívio financeiro às pessoas nesta pandemia? As pessoas estão usando o cheque especial ou o limite do cartão para comprar comida, disse o senador. Esses dois produtos são considerados uma espécie de símbolo da usura dos bancos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por exemplo, resumiu nesta semana que pensa sobre o cheque especial. Eu já disse aos bancos, é um absurdo, é uma extorsão. Tem que acabar com esse produto e criar um outro produto, apesar de juntos representarem apenas cerca de 5% do total do crédito no país. Os dois produtos representam 20% da margem líquida dos ganhos com crédito para pessoa física em 2019, segundo o relatório de economia bancária do Banco Central. Bem, como vocês estão vendo aí, a guerra está grande. O Congresso está a favor de acabar com essa farra dos juros do cheque especial e do cartão de crédito, que chega juntos aí, dependendo da situação que eu falei para vocês. Tem cartão de crédito que chega aí a 13%, 14%, 19% ao mês. Tem cheque especial que chega a 8% ao mês, porque a maioria se manteve à tabela de 8%, né? Antes chegava 12,5%, 13,5% e agora o Congresso em si está se juntando para fazer com que o cheque especial caia mais ainda os juros e o cartão de crédito também. E por outro lado, a FEBRABAN e os bancos já anunciaram. Se reduzir os juros, nós também iremos tirar o limite, porque não vamos aguentar manter limites para os clientes do cartão de crédito e cheque especial. Não sei. Vamos ver se realmente vai acontecer. Vamos esperar ter a votação do Congresso e a resposta virá depois dos bancos. Nós, assim, traremos para vocês aqui no nosso canal cartões de crédito e alta renda. Mas eu acho importante que vocês fiquem sabendo o que está acontecendo lá dentro referente aos dois produtos, cheque especial e cartão de crédito, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vendo o nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho